Curioso. Os eleitores do estado de Dakota do Norte, nos Estados Unidos, elegeram um parlamentar republicano que faleceu recentemente de Covid-19. David Antal era um criador de gado de 55 anos e morreu no dia 6 de outubro, perto da capital estadual Bismarck. Como a votação por correspondência começou no estado em 18 de setembro, o nome de Antal não pôde ser retirado da cédula após a sua morte, disse o secretário de estado de Dakota do Norte, Alvin Jagger. Segundo a lei estadual, se houver uma vaga, o comitê distrital do partido da pessoa falecida deve realizar uma reunião e nomear alguém para preencher a vaga. Babado, viu? Bala! Babado, viu?